Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Bom, espero que esteja tudo bem, tá? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tempero caseiro, gente. Já fizemos vários aqui no canal, mas tem pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir, né? Então hoje eu preparei um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês uma dica de como fazer um tempero que vai assim, mudar a sua comida. Sabe aquele gostinho de alho? Aquele gostinho de comida caseira? Pois é, pode utilizar esse tempero aqui, tá bom? Então vamos começar. Ó, aqui tem uma bandejinha de 350 gramas de alho, né? Que minha mãe comprou no sacolão, já comprou descascado, porque descascar alho é complicado, né? Então ela já comprou descascadinho assim, ó, você encontra facilmente no sacolão, 350 gramas. Vou virar ali no meu liquidificador. Junto com o alho, eu vou colocar também 350 ml de óleo. Minha mãe gosta de lavar o alho, gente. Lavar e deixar escorrer bem. Ah, Bruna, eu não uso óleo. O médico me proibiu. Pode fazer com azeite, tá? Ah, Bruna, eu não uso nem óleo nem azeite. Pode fazer com água também, mas aí não é a mesma coisa não, sabe? Não gosto de utilizar água, porque na hora que você vai refogar e a panela tá quente, aí espirra tempero pra tudo enquanto é lado, tá bom? Mas, se for, caso você não tiver outro jeito, você pode fazer com água também, que vai dar certo, tá? Então agora a gente vai bater. Minha mãe já bateu, gente. Olha a consistência como que fica, tá vendo? Bem lisinha. Agora a gente vai colocar a cebolinha e a salsinha e vamos bater novamente. Aqui eu não vou colocar manjericão, porque eu não tenho. E não vou colocar coentro, porque eu, pra falar a verdade, eu não gosto muito de coentro não, sabe? Eu acho que não combina em todas as receitas. Já a salsinha, a cebolinha é padrão, combina em tudo. Então por isso que eu vou colocar só esses dois. Ó, que lindo, gente. Vira pra cá, mãe. Olha só, gente, essa cor e esse cheirinho de tempero maravilhoso. Vocês têm que fazer, gente. Confia em mim e faz aí. Vai ser um tempero maravilhoso. Você vai utilizar muito aí na sua cozinha. Agora a gente vai colocar o sal. Eu utilizo sempre a mesma medida. 350 gramas de alho, 350 ml de óleo, 350 gramas de sal. Eu acho que fica perfeito. Não fica salgado, confia em mim. Geralmente as receitinhas que eu faço aqui, eu não coloco sal à parte. Geralmente é só o sal do tempero mesmo. Então, por isso que não fica salgado. Mas, igual o óleo, se você não consome muito sal, aí você pode reduzir. Fazer de acordo aí com o que vai atender a sua necessidade. Ah, gente, se você for fazer com água, aí você vai colocando aos pouquinhos. Coloca o alho no liquidificador e vai colocando a água aos pouquinhos. Talvez não seja necessário você colocar essa quantidade toda. Porque a água não é a mesma coisa de óleo, né? E aí o sal a gente não bate, só mistura. E aí a gente já pode colocar no pote e tá pronto. Recomendo vocês um pote de vidro ou até mesmo de plástico, né? Mas um pote com tampa e que fecha bem direitinho. Aí você seca o pote, lava ele, seca bem sequinho. Não coloca o tempero com água no pote molhado, tá bom? Não precisa de levar pra geladeira. Muita gente me pergunta se tem que levar pra geladeira. Não precisa, pode ficar do lado de fora. Porque o sal é conservante, o óleo também. Seu tempero não estraga. Seu tempero não estraga. Dura quanto tempo, Bruno? Aqui a gente cozinha todo dia, né? Em muita quantidade, então acaba rápido. Com uma semana, já acabou esse tempero aqui em casa. Mas dura aí 15 dias tranquilamente na sua casa. Não se preocupe, tá bom? Não vai ter desperdício. O que eu posso estar fazendo com esse tempero, Bruna? Refogar todos os seus legumes. Abobrinha, quiabo, chuchu. Você pode também estar fazendo alguma carne. Uma carne recheada. Aí eu só não recomendo você, por exemplo, refogar o seu arroz com esse tempero aqui. Porque como ele é verdinho, aí o arroz pode ficar um pouquinho colorido. Aí você não vai gostar. Mas pode refogar legumes, pode fazer feijão, carne, tá bom? Que vai ficar maravilhoso. Conhece o videozinho de hoje, então. Um vídeo muito importante, gente. Não tem como cozinhar com tempero comprado. Tem que fazer tempero caseiro. E esse é o tempero caseiro aqui do canal, que eu tô sempre utilizando pra vocês. Ah, Bruna, mas você usa um branquinho. Aquele branco é simplesmente a mesma medida, sem o alho, sem a cebolinha e sem a salsinha, tá bom? Aí faz aquele branquinho lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí na casa de vocês o tempero. Me manda foto lá no Instagram, tá bom? Um super beijo no seu coração. Compartilha esse vídeo aqui hoje em todos os seus grupos de WhatsApp. Porque esse vídeo aqui é um dos mais importantes do canal. O tempero é a base de tudo, tá? E pra você que gosta de fazer as minhas receitinhas aqui, você tem que fazer o tempero caseiro. E às vezes você tá fazendo aí, você utiliza um outro tempero, uma outra medida. Não fica igual o meu. Então se você tiver usando o meu tempero, você vai fazer a receitinha igual e vai ficar igualzinha a minha. Um super beijo no seu coração. Obrigado pela companhia. Ai, gente, eu amo esse tempero. Um beijo e até o nosso vídeo de amanhã. Um beijo e até o nosso vídeo de amanhã.